Estamos agora na Rua da Lua, no bairro Sobral, São Sebastião. Você acompanha na imagem que tem aqui um caminhão atolado. Esse é o retrato que explica bem a situação dessa rua. Aqui, há pelo menos oito anos, os moradores sofrem com essa situação. Você acompanha que todas as ruas estão assim, esburacadas aqui nessa região da Baixada da Sobral. Essa aqui, o caminhão atolou, como eu disse, é a Rua da Lua. E o rapaz do caminhão, ele está aqui, ele não quer gravar entrevista, mas disse agora aqui que vai ficar no prejuízo, estava trabalhando. E agora um outro caminhão está vindo para cá para tirar ele aqui desse local. A Lívia mora aqui já há muito tempo, está aqui ao meu lado. Você estava falando que essa situação aqui, ela é recorrente todos os anos e quando começa a chover fica pior ainda. Sim, esse cenário aqui, ele é constante. Tanto o carro do lixo, como todos os outros carros que passam aqui, eles ficam atolados. E se não tiver outra pessoa para tirar, continua aqui. Essa situação vem se arrastando já há oito anos. Já todos os meses, umas três vezes, vem uma reportagem aqui. Nunca sai disso aqui. E aí, é aquela questão, né? Não vão fazer porque está em trâmite essas ruas aqui. Essa é a resposta que vocês recebem. Quem fica no prejuízo é a população que paga seus direitos, seus impostos. A gente precisa ficar nessa situação, se a gente tem que ter os nossos direitos. Por aqui, passa ônibus ou motorista de aplicativo, mototaxista, vem até aqui, taxistas? Não, aqui não vem aplicativos, eles vêm somente até a metade do caminho. A gente tem que caminhar por mais de 500 metros para poder pegar uma condução. E quando a gente precisa por algo de saúde, uma criança que adoece, porque sempre tem aqui, tem criança, tem idosos, a gente tem que sair lá para fora. Isso é triste para a gente, que a gente pagamos nossos impostos direitinho e não ter esse direito. Localiza bem a gente aqui. Qual de fato é o nome do bairro? Essa aqui é a Rua da Lua. Como é que é o nome das outras ruas aqui? Esse bairro aqui, ele é o loteamento São Sebastião, mais conhecido como João Paulo II. E aqui atrás é a Rua do Sol. Mas para a gente se localizar aqui, a gente tem que pedir o aplicativo, ou para três ruas antes ou para três ruas depois, porque aonde a gente mora não vem. Tá certo. Então essa é a situação dos moradores aqui. Conversei com uma das moradoras. Você acompanha que esse caminhão ficou aqui no prejuízo nesse momento. Essas imagens aqui, eles estão tentando retirar o caminhão. O motorista já tentou de todas as formas, não conseguiu. E agora ele aguarda um outro caminhão da empresa para vir até aqui e tentar puxá-lo desse buraco. Você acompanha aqui, olha. Metade da roda ficou do lado de dentro aqui do buraco. E isso aqui se estende por toda a rua. Como foi dito pela moradora, é o loteamento São Sebastião, bairro João Paulo II, aqui na região da Baixada da Sobral. Então eu fico alerta para o poder público. Como ela mesma disse, outras vezes nós viemos até aqui para mostrar essa situação. Infelizmente o problema não foi resolvido ainda. Então fica o alerta, essa denúncia em relação ao poder público, para que resolva definitivamente a situação das pessoas, traga uma solução aqui para elas na região da Baixada da Sobral. Foi imagem de Sidney Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.